5 quilos de maconha num saco de lixo e 30 comprimidos de êxtase na porta do carro. E o traficante foi-se embora, tranquilão, fazer o corre pra entregar o carregamento em Minas Gerais. Mas no meio do caminho, hum, tinha a polícia. Tinha a polícia e ele ainda tentou jogar o maior caô, de que era tudo pro próprio consumo. Como? Só se fosse pra ter um overdose, né, meu amigo? Só se fosse. Os detalhes com a nossa superloura, Natália Soares. No juramento, a equipe Charlie do Thor se deparou com esse cidadão, conduzindo esse veículo, e foi encontrado dentro do veículo 5 quilos de substância, aparentemente maconha. O programa Que Nunca Esconde a Verdade de Você está aqui na 20ª Delegacia de Polícia. A equipe do Thor conseguiu apreender 5 quilos de maconha e 30 comprimidos de êxtase. O rapaz, que estava com toda essa droga, estava vindo de Goiânia e seguia para Unai. Nós estávamos patrulhando ali a DF290, quando suspeitamos aí de um motorista dirigindo o VW Gol, de cor preta, que se mostrava muito nervoso, né, apreensivo com a nossa presença. Aí, feita a abordagem, durante a busca pessoal, nada foi encontrado. Mas, durante a revista no interior do veículo, foi encontrado aí 5 tabletes, em torno de 5 quilos, de uma substância, aparentemente maconha, e mais 30 cápsulas, né, do êxtase. Este carro que foi abordado pelos policiais do Thor, quem estava dirigindo o veículo, era Marcelo Rodrigues, de 35 anos. Ele ficou nervoso quando os policiais apareceram. Foi aí que o Thor decidiu fazer a abordagem. No primeiro momento, nada de errado foi encontrado, só que dentro do carro, estava a grande surpresa. 5 quilos de maconha e 30 comprimidos de êxtase. Ele estava contando com a não abordagem da polícia militar. Só que a polícia militar, atenta a todo o movimento aqui no Distrito Federal, observou esse ilícito e resolveu abordar e foi encontrado essa quantidade de droga. O rapaz que estava dirigindo o carro, confessou para os policiais que tinha ido até a Goiânia, só para buscar a droga, mas disse que era para consumo próprio. Só que, diante da quantidade, 5 tabletes de maconha e 30 comprimidos de êxtase, isso já pode configurar um tráfico de drogas, inclusive interestadual, já que ele saiu de Goiânia, Goiás, e estava indo para Unaí, que fica em Minas. Ele disse por quanto que ele comprou essa droga? A maconha, ele informou que seria em torno de 6 mil reais. E o êxtase em torno de 300 reais. Ele não assumiu que seria para venda, até que ele não faria isso, e estava levando para Unaí. Def, alerta, falou. Está falado. 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 Está falado.